Nasci pra teu cantor e testemunho Rascunho de tuas falas e tua gente E ando a traduzir-te continente Do que gravaste em mim de próprio punho Teus mares que são dois únicos carros Um é de sais de barcos e lonjuras O outro prapoente das planuras Mar doce que espelhou as catedrais A terra é contadeira de histórias De ventos, de mormaços e invernias Tomei rasgador da geografia A errância transformada em trajetória Sou de tua gente crente e pagãs Irmãos de Blau na Sina Vaquiana De ombriar com Martim Fierro em Santana E bantear com o tio Lautério Camacu O verso quando encontra um elemento É trama com seu mundo um segredo É verso, é continente de São Pedro Um todo sem fronteiras e sem tempo A terra é contadeira de histórias De ventos, de mormaços e invernias Tomei rasgador da geografia Da errância transformada em trajetória Da errância transformada em trajetória Da errância transformada em trajetória